Essa é a última aula desse curso e principalmente a última aula do nosso joguinho, nosso projeto do joguinho Falem Apples. Hoje nós iremos trabalhar principalmente com a parte de pontuação do jogo. Se ele pegou uma maçãzinha dá um ponto positivo e se ele pegou uma maçãzinha podre ele perde uma vida e ao mesmo tempo se acabar o número de vidas desse jogador dá uma tela de game over. Também iremos colocar um plano de fundo, alterar o formato dos nossos ícones do jogador como das maçãs e colocaremos um somzinho ali para quando pega uma maçã boa e uma maçã ruim para a gente ter um diferencialzinho ali para ficar bem interessante. Então vamos dar início, para começar vamos querer como ficou, vou mostrar como ficou na última aula nós chegamos nesse ponto na última aula, então agora que a gente vai querer, a gente vai querer aqui que ele comece a somar a pontuação, então vamos colocar aqui, vamos criar uma nova classe que vai ser uma classe onde vai ter uma classe apenas para mostrar os textos assim para a gente então vamos chamar aqui, criando, criação da classe de, vamos chamar de notificação então aqui, notificação, então vamos colocar aqui uma classe, vamos chamar ela de texto, nome simples, ali não tem muito que a gente trabalhar ela vai ser filha do elemento, porque ela depende também da biblioteca turtle então aqui a gente vai criar a famosa função init que ela vai receber o self, o formato, todos os parâmetros que a gente precisa, a posição no eixo x, a posição inicial no eixo y, a velocidade e um parâmetro aqui, vamos chamar de fonte, que vai ter qual que é o tamanho da fonte, que a gente vai trabalhar, qual o estilo dela, a cor e assim então fonte, então fonte, aí aqui a gente vai chamar o init da classe pi, que é a classe elemento, passando o self, o formato, a cor, a posição x, a posição y, e a velocidade aqui ó, não está definindo o que que é a posição, beleza agora não vai dar mais o erro ali que estava dando, então aqui, depois que a gente, ela dá uma função, então não precisamos dos dois pontos aqui o que a gente vai passar, a gente tem que lembrar o que que é, que a gente tem que ocultar o formato dela, então vamos dar aqui o hi turtle, que senão ela vai ficar aparecendo, e não é o que a gente quer a gente quer que apareça só o texto que a gente está informando, então também tem que lembrar de colocar o self 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 o fonte o fonte que a gente está passando como parâmetro, esse carinha aqui, beleza, tá legal até aqui, e no final a gente vai criar uma função que chama escrever essa função vai receber um, um self o self o texto que ela vai apresentar na tela, então primeiro a gente vai dar um, um self.write, que ela vai escrever na tela, então o texto que a gente vai escrever, vou colocar aqui a posição que a gente vai querer, que é uma posição que a gente vai querer, que é uma posição que a gente vai querer centralizada na horizontal, e qual que é a fonte que vai mostrar, então a fonte do nosso self, beleza, criamos o elemento, vamos rodar para ver se não quebrou nada, beleza, então agora vamos colocar o que? vamos mostrar, vamos criar o placar, então aqui, antes do nosso loop do jogo, a gente vai colocar aqui, vamos chamar de placar, vai ser igual a uma instância da classe texto, vamos colocar aqui um círculo, lembrando que como a gente deu o hide turtle lá, esse círculo vai ser ocultado, a cor vai ser branco, então a gente quer na posição x, na posição 0, ou seja, no centro, na posição y, vamos colocar 260, ou seja, lá no topo da tela, não vai ter velocidade, e agora a fonte, vamos passar, queremos que ela seja areal, tamanho 24, normal, sem nenhum, sem ser itálico, sem ser bold, sem ser bold, sem ser negrito, vamos deixar dessa forma, e no final aqui, nós temos que o que? chamar a funçãozinha de escrever, então para a função de escrever, o que nós iremos passar? iremos passar o texto que a gente quer, então vamos colocar aqui, vamos colocar, pontuação, dois pontos, abre e fecha as chaves, que é para a gente dar o bind dessa variável depois, para falar que ali vai um valor dinâmico, vidas, ou seja, a quantidade de vidas que o nosso jogador ainda tem, a mesma coisa, abre e fecha as chaves, para a gente fazer o bind da variável, o vínculo da variável, que vai ser agora, format, a gente vai, onde que está a pontuação, onde está a vidas, que está no nosso objeto sexta, então sexta ponto, pontuação, vírgula, sexta ponto, vidas, vamos ver se está mostrando agora, vou colocar para rodar aqui, aqui em cima, pontuação zero, vidas três, e aqui a gente vê, olha, que está pegando, não está atualizando, não está fazendo nada, então a gente vai cuidar disso agora, antes disso, vamos colocar aqui, lembra que a gente deixou um loop infinito aqui como true, não vamos deixar mais como loop infinito, vamos colocar, só vai rodar o joguinho, quanto, quantidade de vidas, da sexta, formalmente que é zero, ou seja, passou de zero, o jogo acaba, vamos rodar, não vai fazer, não vai ocorrer nada, porque a gente não está diminuindo a quantidade de vidas do usuário ainda, a pessoa pega uma maçãzinha podre, olha, não acontece nada, então, vamos agora começar a pontuação dele, para começar a pontuação, nós precisamos do que? precisamos, na parte onde a gente verifica se ocorreu a colisão, que aqui é onde a gente reposiciona, o que vai ocorrer? se, aqui posiciona, tudo bonitinho, então, se ocorreu, se o colisão vai reposicionar a minha maçãzinha, e aqui a gente vai fazer o que? se a maçãzinha, for uma maçãzinha, não podre, ou seja, uma maçãzinha boa, que o atributo podre dela vai ser falso, o que precisa ser feito? a gente vai o que? sexta ponto, pontuação, a gente vai somar um, vamos de um em um, pega uma maçãzinha, soma um, beleza, beleza, e, caso contrário, como, só pode ser, o podre só pode ser true ou falso, então, se ele é falso, quer dizer, se a gente tratou a parte do falso aqui em cima, na condição contrária, quer dizer que a maçã é uma maçãzinha podre, então, vidas menos igual 1, ou seja, aqui, você está perdendo uma vida, vamos executar, o que está ocorrendo, o que eu estou pegando, está alterando, mas, peraí, cadê? aonde que, não está alterando a minha, a minha quantidade de vidas, como que, nem minha pontuação, o que está ocorrendo? a gente não está printando, ó, o joguinho travou, por que travou? porque, eu peguei 3 maçãzinhas podres, mas, aqui, não está mostrando para o usuário, a gente precisa mostrar isso para ele, então, para mostrar para ele, o que a gente vai fazer? após, aqui, que a gente colocou a soma, tudo, a gente vai fazer o que? vai chamar, placar, ponto, vamos colocar, aqui, escrever, a mesma coisa, pontuação, dois pontos, aqui, também, temos que pôr, aqui, vidas, dois pontos, nós damos o formato, aqui, novamente, para fazer o vínculo das variáveis, pontuação, e, pontuação, e, sexta ponto, vidas, vamos ver se já está legalzinho, aqui, vamos pegar uma maçãzinha, aqui, opa, a gente vê, ó, que está pegando, e está somando, só que, parece que está sobrescrevendo, o nosso texto, né, não está, ficando limpo, o que que é? que está colocando um em cima do outro, o que a gente precisa fazer, a gente tem que dar um clear, na hora, antes de escrever, então, aqui, na função escrever, na nossa classe texto, a gente vai dar um self.clear, dessa maneira, ao executarmos, aí, pegando um, dois, certinho, opa, perdi uma vida, opa, perdi outra, perdi outra, zero, beleza, o jogo travou, só que para o usuário, o jogo travou, porque travou, ocorreu alguma coisa, tipo, não está falando, porque que parou, então, vamos dar uma mensagem de game over, para ele, famoso game over, então, vamos copiar aqui, a nossa declaração, do placar, no final daqui, vamos chamar isso aqui, de game over, game over, nós iremos, não tem variável, a gente não precisa dar byte, de uma variável, a gente vai escrever na tela mesmo, vamos escrever bem, game over, que o jogo acabou, vamos colocar, o texto em vermelho, aqui, a gente, não quer que fique, no começo da tela, a gente quer que fique, no final da tela, quer dizer, não no final, vai ficar estranho, vamos colocar, que ela fique no centro, da tela, vai ser a real também, vamos colocar aqui, 48, o dobro, aqui do tamanho, e, vou cair em negrito, né, para ficar bem forte, vamos testar agora, vamos ver como que vai ficar, não tem game over ainda, perdi uma vida, perdi outra, perdi outra, opa, game over, então agora, dá a entender, que o jogo acabou, não tem, segmento mais, então, se você considerar assim, só com isso, nosso joguinho, já está pronto ali, está bem, simples ali, não está, não tem imagem, não tem nada, no momento, mas, dá para, já, descontrair um pouquinho, então, peguei nove maçãzinhas, e perdi as minhas, três vidas, lembrando, que você pode, o que, aumentar, a quantidade de vidas, que você gostaria de ter, aumentar a quantidade, de pontuação, cada maçãzinha, pode valer, duas, três, para ter uma pontuação, você pode aumentar, a quantidade de maçãs, que cai na tela, tanto de maçãs, boas, como maçãs podres, diminuir também, então, aqui, para ficar, tanto mais interessante, você pode aumentar, a velocidade do seu, da maçãzinha caindo, e assim por diante, então, aqui, com o nosso joguinho, já, praticamente pronto, falta agora, o que, colocar umas imagens, deixar ele mais, bonitinho, né, então, vamos, colocar primeiro, aqui, um plano de fundo, né, então, aqui, depois do nosso, jogo.pg, color, a gente vai ter que, o que, dar um jogo.g, .bg, pic, e aqui dentro, a gente vai passar, o nome, da imagem, que a gente gostaria, de colocar, lembrando, que a imagem, tem que estar, na mesma passinha, do nosso jogo, aqui, então, eu já tenho, meus arquivos, prontos, aqui, vamos, colocar eles, aqui, para a gente, ficar mais simples, de, navegar, então, aqui, tá, a passinha, da aula 6, então, eu tenho, a minha maçã, boa, a minha maçãzinha, podre, meu background, que, não tá, dos melhores, mas, a gente brinca, e, a minha cestinha, que vai receber as maçãs, também, temos, já, os dois sons, que temos, o som da maçã, boa, e o som da maçãzinha, ruim, então, a gente vai, copiar eles, vai colocar, na mesma pastinha, do nosso arquivo, Python, por que isso, porque, se não tiver, na mesma pastinha, você vai ter, que colocar, o caminho, dele, ou, até, alguns, sistemas operacionais, forçam você, a colocar, tipo, se tiver, no Windows, vai ter, colocar, C, dois pontos, barra, todo o caminho, do, que dá, a sua imagem, algo, algo, nesse esquema, aqui, se você, tá, no Linux, Mac, vai ter, que por, Documents, Downloads, e, colocar, pasta, caminho, completo, onde está, aqui, a gente, não precisa, a gente, pode, colocar, se a gente, deixar, tudo, na mesma pastinha, a gente, pode, chamar, direto, aqui, então, como, meu, background, ele, chama, Apple, Trees, .gif, a gente, tá, passando, no GIF, como, imagem, para facilitar, também, que, ele, vai ser, reconhecido, em qualquer, sistema operacional, que a gente, executar, esse joguinho, depois, e, o, som, a gente, está, passando, o, W, AV, que, também, o, mesmo, ponto, que, ele, tem, sistemas operacionais, pode, estar, algum, probleminha, utilizando, outro, tipo, de, som, para, essas, bibliotecas, que, estamos, utilizando, aqui, pode, colocar, a, imagem, que, você, escolher, não, preciso, mesma, também, por, favor, não, utilize, a, mesma, escolha, a, imagem, que, quiser, para, ficar, bem, interessante, agora, vamos, colocar, o, que, beleza, criamos, o, plano, de, fundo, agora, a, precisa, criar, os, nossos, elementos, o, jogador, e, as, maçãzinhas, para, isso, como, o, nosso, jogador, zinho, ele, é, um, quadrado, mas, o, que, é, quadrado, é, um, shape, a, gente, precisa, declarar, algumas, imagens, como, shapes, ou, seja, para, facilitar, então, a, gente, vai, declarar, aqui, vamos, pôr, um, jogo, ponto, register shape, ou seja, a, vai, registrar, uma, maçã, ponto, gif, que, é, que, é, a, maçã, boa, a, aqui, register shape, a, maçãzinha, a, bad, apple, que, é, maçãzinha, ruim, e, no, final, jogo, ponto, register, ponto, shape, aqui, vamos, chamar de, basket, ponto, gif, que, é, a, nossa, cestinha, registrados, todos, ícones, aqui, a, gente, vai, precisar, atribuir, lembra, onde, colocou, para o, nosso, jogador, o, quadrado, que, aqui, o, square, a, gente, só, precisa, trocar, ele, para o, nome, da, imagem, que, a, utilizar, que, a, gente, cestinha, em vez, quadradinho, agora, uma cestinha, vamos, fazer a, mesma coisa, para a, maçã, então, em vez, do, círculo, para maçã, para maçã, boa, a gente, vai, o, apple, gif, e, para maçãzinha, podre, a gente, vai, passar o que? Bad, underline, apple.gif, ou seja, passamac, executando, vamos ver, como que, está ficando, aqui, nós temos, as maçãs, caindo, legalzinha, pegar a maçãzinha, tem apontinhos, vamos, dar game over, também, então, game over, beleza, agora, nós temos, tanto a imagem, como, plano de fundo, vamos agora, colocar um somzinho, para, ficar interessante, colocar um somzinho, iniciante, para a musiquinha do Mario, vamos, para quem quiser, a gente, vai utilizar a biblioteca, OS, para, a gente, colocar o somzinho, porém, em alguns sistemas operacionais, a OS, não vai funcionar, então, vou dar a opção aqui, você pode utilizar, tanto o play sound, para o Windows, recomendo usar, esse Winsound, mas, tanto para Mac, ou para Linux, essas duas aqui, funcionam legais, então, beleza, agora, o que, em que momento, que a gente vai colocar o som, a gente vai colocar o som, colidir, né, porque, se não, vai ficar o som tocando da hora, então, cadê, na maçãzinha, onde ele verifica, que se colidiu, que ele vai escrever, até o placar, antes do placar, o que a gente vai colocar, a gente vai colocar, o que, OS.SYSTEM, aí, abre, parênteses, a play, e, o nome do som, que a gente quer, então, vamos colocar aqui, a play, vamos colocar, apple.wav, que é o nome do arquivo, que eu estou usando, então, executando, vamos ver, é o somzinho, só que, você vê, que o jogo, está travando, quando ele, roda o somzinho, por quê? Porque a gente, não colocou, faltou colocar, um e comercial, aqui no final, porque o e comercial, significa que, o jogo, pode continuar, sem, ter impacto, com a, negócio, aí, está rodando, ainda de boa, o som, só que, você viu, que está dando som, tanto para positivo, como negativo, tipo, uma maçã boa, uma maçã ruim, vamos diferenciar isso, então, aqui, na nossa classe, além de passar o podre, vamos passar um som, para falar, qual que é o, self.som, qual que é o som, que eu preciso reproduzir, de acordo com a minha maçã, então, o som, o som, aqui, o que a gente vai fazer, a gente vai concatenar, self.som, e, na hora, da gente, está, criando a maçãzinha, aqui, se a maçãzinha, é uma maçãzinha, boa, então, apple.wave, ah, mas, se ela, é uma maçãzinha, ruim, então, eu chamei, ruim, de smash, smash.av, aqui, declaramos o nome dela, e aqui, vai rodar, um somzinho, bonitinho, então, vai cair, não, aí, o somzinho, a gente vai cair, uma maçãzinha, ruim, pegar uma maçã, aqui, agora, uma maçãzinha, ruim, e assim, por diante, você pode, o que, se você achar, que o seu jogador, está um pouco, lentinho, ou, algo do gênero, você pode aumentar, a velocidade, do seu jogador, no, na hora, da movimentação, então, aqui, em vez de andar, de 10 em 10, você pode, colocar para andar, de 20, então, o seu jogador, parece que, aí, um pouco mais rápido, e assim, por diante, voltando ao som, tem, OS System, então, dependendo, do seu sistema operacional, também, pode, se você estiver usando, o Linux, pode, também, variar, da distribuição, que você está utilizando, em algumas distribuições, você vai ter que usar, OS System, AF Play, não só, a Play, como, eu estava, utilizando, tem que colocar, um F ali, também, Self. Som, o restante, é tudo igual, se passa, o comercialzinho, aqui no final, senão, vai dar uma travadinha, também, para aqueles, dois exemplos, daquelas, duas outras bibliotecas, que eu dei, como exemplo, para rodar, utilizando a, Play, Sound, um bloc, igual a falso, ou seja, esse bloc, igual a falso, tem o mesmo, significado, que o E comercial, aqui, então, se não, de funcionar, o OS.System, a Play, ou OS, a F Play, você pode sentar, Play Sound, Play Sound, lembrando, que se eu utilizar, ela aqui, você tem que, importar, ela aqui, eu deixei, ela como comentado, também, se ela não funcionar, como, último, uma opção, você pode utilizar, para o caso, do Windows, pode dar, Windows Sound, ponto, WinSound, e aqui, a mesma coisa, você vai passar, o som, porém, você tem que passar, uma variável, um atributo, que é o Indie Sound, e o tipo, do que vai ocorrer, ou seja, você vai ser por, nome do arquivo, seria dessa forma, ou, você também, pode passar, se você quer, que ele não pare, que nem o A Block, você pode passar, assim, aqui, ou seja, vai continuar rodando, sem impactar, no seu joguinho, essas duas opções, você pode, utilizar, então, seria isso, pessoal, obrigado, aí, pela, força, pelo trabalho, de vocês, para conseguir fazer um joguinho, espero que vocês tenham gostado, aí, lembrando, que aqui, bem, um básico, ali, mas, você pode trocar, você pode trocar, a maçãzinha, colocar, uma nave espacial, zinha, tipo, aqueles joguinhos antigos, asteroides, você pode fazer, como se fosse, as maçãzinhas, assim, os laserzinhos, tá, que vem, da, de cima, e sua navezinha espacial, tem que ficar desviando, você pode, brincar, de outras maneiras, diferentes, utilizando esse mesmo joguinho, só trocando as imagens, ou trocando as posições, ou seja, em vez de descargar na tela, você pode fazer subindo, indo para a direita, para a esquerda, simplesmente, trabalhando com as suas posições, X e Y, ali, seu programinha, essa biblioteca Turtle, ajuda bastante, tem vários pontos interessantes, para você brincar com ela, então, só como, para finalizar, eu recolhi os sons, na Soundbible, que ela tem, vários sons, que são free, sons de efeitos, efeitos sonoros, que são free, então, você pode baixar aqui, não tem nenhum problema, as imagens.gif, eu peguei do site, openclipart.org, que também são totalmente free, você não tem, direitos autorais nenhum, para você utilizar ali, e por final, novamente, a biblioteca Turtle, que nela, aqui, você tem, vários detalhes, de como utilizar ela, tem alguns exemplos, também, então, é bem interessante, para quem quiser, brincar um pouco, se aventurar um pouco mais, aí, no Python, então, seria isso pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado. e aí, e aí,